Quer saber tudo o que rola nos bastidores dos artistas, antes de gravação, durante gravação, antes de show, depois de show, festas, fofocas? Tem tudo aqui no nosso novo podcast Além do Rock. Toda quinta-feira, às 7 da noite, no nosso canal. Então aproveita pra se inscrever, deixa seu like, já deixa seu comentário e compartilha com todo mundo. Aqui vai ter muita risada, vai ter muita fofoca, vai ter polêmica, o roqueiro tem que acabar. E muita história legal pra você ficar pertinho do seu artista favorito e saber um pouquinho mais sobre a vida dele que você ainda não sabe. Ah, 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 peraí, peraí. Não esquece de ativar o sininho pra você ser a primeira pessoa a receber a notificação do nosso novo vídeo no canal. E aproveita pra se inscrever e compartilhar com a galera.